Programa Jota Silva, pela Gravataia, pela Grava... A corda tá apertando no pescoço do pernambucano. A coisa tá ficando feia. Parece que o governador de Pernambuco quer quebrar geral. O pernambucano quer deixar o trabalhador desempregado e passando fome. É isso que eu estou vendo como pernambucano. É isso que eu estou vendo como cidadão. É isso que eu estou vendo como trabalhador. A Assembleia Legislativa. Nós temos vários. Vários. Mas são vários representantes do povo. Homens e mulheres que foram eleitos pra defender, defender a população. Pra fiscalizar a coisa pública. Mas a maioria... Eu não vou generalizar, mas quase todos estão caladinhos com o que está acontecendo. Não se posicionam. Ficam calados, mudos. Eu queria entender o porquê. A única pessoa que eu tenho visto se posicionando, batendo de frente, fiscalizando esse governador, é a deputada Clarissa Técio. É a única... É a única que está em defesa do pernambucano. Eu estou com a deputada... Eu estou com a deputada na linha. Eu estou com a deputada Clarissa Técio na linha. É pra gente debater aqui, fazer um bate-papo. É sobre esse lockdown. Disfarçado de quarentena do governador, do governador Paulo Câmara. O que a gente tem visto aqui, deputada, nós que estamos aqui no interior, parece que a corda aperta mais aqui para o interior, porque nós sentimos, é como o pernambucano, na pele, o escassez da saúde pública, a falta de UTI, a falta de medicamentos, a falta de profissionais, a falta de atenção do governador, porque ele fecha. E não quer saber a situação do comerciante, não quer saber a situação do empresário, não quer saber a situação do trabalhador. O povo aqui está clamando, o povo está chorando, o povo está gritando por uma solução. E qual é a solução que o senhor governador do estado de Pernambuco encontra? Fecha o comércio, lockdown, tranca tudo. Isso é pra o povo passar fome, deputada. Pois é, Jota. A gente está assistindo aí uma verdadeira pandemia de violação de direitos humanos. A gente está vendo aí o nosso povo sofrendo, o comércio sendo fechado, mostrando uma verdadeira má gestão do governo estadual, que não se preocupa com o povo. Ontem mesmo o governador Paulo Câmara anunciou no pronunciamento que vai se estender esse lockdown até o próximo dia 31 de março. Então, vai completar aí já 14 dias seguidos de medidas restritivas, medidas descabidas aí no nosso território. E me parece que a preocupação em relação ao povo é mínima, eu posso dizer até inexistente, porque eu fico muito triste, Jota, eu fico muito triste, povo que escuta agora na rádio gravatar, porque quando eu começo a perceber que essas pessoas, o governo estadual, políticos que apoiam essas medidas, todos estes, Jota, têm o seu salário batendo na conta todo mês, bem direitinho. E eu acho completamente injusto toda essa movimentação em desfavor do povo quando se tem uma estabilidade financeira. Eu acredito que isso tem levado muita gente a refletir, porque os empresários estão aí nas ruas. A gente assistiu um vídeo, por exemplo, do dono da Narciso, Narciso Enxovaz, indignado, citando, por exemplo, as concessionárias abertas, enquanto os empresários tinham que fechar as portas das suas empresas, enquanto o cabeleireiro, o barbeiro tinha que fechar a porta da sua barbearia, do seu salão, enquanto os donos de restaurante tinham que fechar também a porta do seu restaurante, enquanto as pessoas não estão conseguindo levar o pão para a mesa da sua casa, pagar as suas contas. Os políticos que tomam essas decisões não estão sofrendo absolutamente nada com isso. E agora vem mais essa notícia de que vai estender esse lockdown até o dia 31. E depois do dia 31 ainda vai ter um novo plano de convivência com a pandemia, vão ter mais regras, vão ter mais limitações, vão ter mais restrições. Não é o que eu considero um absurdo. Tenho sido uma voz ali na Assembleia Legislativa de Pernambuco a favor do povo que não aceita essas medidas, do povo que vale salientar, Jota, que sabe o que é a pandemia, entende a gravidade da doença. Eu, por exemplo, tive um problema na minha família com o meu pai, que foi acometido da Covid-19, passou por dificuldades na sua saúde. Meu pai, pastor Francisco Técio, coronel da Polícia Militar, que também é contra essas medidas e continua sendo. Perdi uma prima também para essa doença miserável, perdi, mas continuo insistente no mesmo posicionamento, continuo firme no mesmo posicionamento. Essas medidas não levam a lugar nenhum, tiram os direitos do povo, subtraem aí também a dignidade do povo. Então, o povo fica aí nessa situação, clamando, mas parece que não são ouvidos. Eu tenho sido insistente, eu tenho trabalhado ali, eu tenho enfrentado esse sistema, tenho também usado as minhas redes sociais para me posicionar a favor desses mais necessitados, Jota. Ô, deputada, estamos conversando aqui para os ouvintes, estamos conversando aqui com a deputada estadual, Clarissa Técio. Tem fiscalizado, tem... Está em cima do governo do Estado em relação a essas medidas restritivas que tira o direito da população, tira o direito do cidadão de trabalhar, o direito do cidadão de ir e vir. Aparentemente, deputada, a solução é a vacina. Inclusive, ontem, já repeti agora há pouco novamente a gravação, o diretor aqui da Rádio Gravata FM, João Machado, ele fez uma cobrança e mostrou sua indignação em relação ao plano de vacinação. Aqui no interior, por exemplo, nós sabemos que o interior sofre mais. Aqui nós temos o homem do campo, é o homem idoso, é o trabalhador, é que não tem um celular de última geração, não sabe baixar um aplicativo. E aqui, para o cidadão se vacinar, ele tem que ter um celular de última geração, ele tem que ter um aplicativo, ele tem que ter um internet. E o homem do campo não tem isso. E a grande maioria, a grande maioria é amalfabeto. Veja que absurdo. É, exatamente, né? Eu acho que foge totalmente da realidade do homem do campo, né? Mas me parece que, geralmente, não consegue, se tem empatia, Jota, em relação às pessoas, não consegue sentir o que elas sentem. Como que pode o homem do campo ter um aplicativo para se vacinar, né? Ter um celular para baixar esse aplicativo. Se para mim, se para você, isso já se torna uma dificuldade, imagine, né? É o homem do campo. Eu acho que falta sensibilidade do governo, das prefeituras, em relação ao povo do campo. Esse grupo que acaba sendo deixado de lado, quando deveria ser extremamente valorizado. Quem sabe aí fazer um projeto de vacinação itinerante para ir até os lugares mais longe, chegar mais perto do povo, né? Eu sinto, Jota, que falta, sim, essa sensibilidade nesse momento em relação ao povo do campo. Deputada, em relação à saúde, a gente tem ouvido aí da mídia que o governador tem dito que a saúde está a ponto de colapsar. semana passada eu recebi aqui um especialista em saúde pública, um funcionário público do SUS. Ele disse que a saúde já colapsou. Isso é fato. Não tem nem medicamento para entubar os pacientes. E eu lembro que a senhora fez um vídeo, inclusive eu coloquei o áudio desse vídeo aqui no ar, onde a senhora estava em um hospital de campanha montado pelo Estado. E naquele vídeo eu vi que o hospital de campanha estava vazio. não tinha paciente nenhum dentro daquele hospital. E logo em seguida, passado aquele momento de crise da primeira onda, o hospital foi desmontado. E agora há pouco eu vi outro vídeo onde a senhora denunciava o governador porque ele queria remontar os hospitais de campanha, mas gastando uma quantia de 13 milhões de reais. Esses hospitais foram montados, deputado? Jota, eu sempre estive dentro dos hospitais antes mesmo de se falar em pandemia. E assim, esse negócio agora de dizer que a saúde colapsou, eu acredito que seja uma inverdade, porque sempre houve esse colapso na saúde. E eu posso falar com muita propriedade, porque eu vivia dentro dos hospitais, eu sempre fazia questão de ir pessoalmente, eu não mandava uma pessoa da minha equipe, eu ia até dentro dos hospitais, já cheguei em hospitais onde eu tive que passar por cima de pessoas deitadas no chão, na recepção do hospital, porque não tinha nem passagem, onde os familiares acompanhavam as pessoas, os seus entes, debaixo da maca ali, para poder estar dando um suporte. Então, o colapso sempre existiu, sempre faltou medicação, sempre faltou de pirona. Eu já recebi enfermeira chorando no cantinho da parede, dizendo, Clarissa, eu tirei dinheiro do meu bolso agora para uma mãezinha e comprar ali um de pirona para o filho dela, porque não tem de pirona aqui no hospital, não tem gás, não tem luva. E não é de hoje, dessa pandemia não, eu sempre fiz essas denúncias, sempre a resposta da liderança do governo na Assembleia Legislativa foi que o Pernambuco se investia além do que se deveria investir, que a saúde estava a mil maravilhas, e aquela coisa bonita toda. Mas a gente sabe que não é uma realidade. Agora, obviamente, com essa pandemia, existe sim uma sobrecarga no serviço público. Obviamente, estamos enfrentando uma verdadeira festa aqui no nosso Brasil. Existe essa sobrecarga. agora, eu acho importante desmistificar essa história de colapso na saúde. Não é de agora. O colapso sempre houve. Nunca ninguém esteve preocupado com a saúde aqui em Pernambuco. Eu sempre denunciei e nunca vi nada ser feito, nunca vi uma melhora, como, por exemplo, uma coisa mínima, Jota, que foi uma... como é que chama? Que corta o mato, meu Deus do céu. uma roçadeira para passar lá no hospital, porque estava cheio de mato, traindo muriçocas, animais peçonhentos, escorpião. Tinha gato, tinha cachorro. Eu só não estou me recordando agora qual foi o hospital mesmo que eu fiz essa denúncia. Mas, enfim, foi uma dessas minhas peregrinações. Se eu não me engano, foi o Otávio de Freitas. E aí, a gente falou, a gente repercutiu aquilo, mostrou o mato uma coisa absurda dentro de um hospital e passou a semana, passou o mês e o mato continuava lá do mesmo jeito, Jota, da mesma forma. Então, a gente vê que em relação à saúde aqui em Pernambuco nunca se houve uma preocupação. E por que agora se há tanta preocupação apenas em relação às medidas restritivas, apenas em relação a sufocar o trabalhador, a oprimir, a fazê-lo passar cada dia mais necessidade, a fazê-lo não pagar as suas contas, ter a sua honra, a sua dignidade. É um absurdo. E agora, veio esse hospital de campanha que eu fui visitar, cheguei lá no ano passado, encontrei muitos leitos vazios, muitos leitos vazios. Filmei isso, isso repercutiu bastante, nacionalmente, inclusive, o vídeo que nós fizemos. Simplesmente, eu consegui achar uma brechinha e filmar, porque não me deixaram entrar neste local, mas consegui a imagem, mostrei a Pernambuco, repito, repercutiu nacionalmente. E aí, o que é que aconteceu? O diretor do hospital me informou que aquilo ali tudo seria preenchido, mas em nenhum momento nós tivemos ali mais de 30% daquele hospital preenchido com pacientes. graças a Deus, graças a Deus a gente tem que comemorar, mas aí fecharam o hospital em plena pandemia. Estou falando agora do hospital localizado ali nos Coelhos. E o que me estranha agora é que foi feita uma nova licitação para com que o hospital volte a funcionar, um hospital de campanha, e agora vai custar uma média de 13 milhões, ou seja, quase o dobro do que custou a mesma estrutura. Então, aí a gente já vê uma verdadeira falta de gestão dos nossos governantes, a gente vê aí um descaso com dinheiro público muito grande, e o povo está sabendo, o povo está conhecendo todas essas coisas, o povo está verdadeiramente, Jota, indignado com essa situação. Agora, precisa tomar atitude, o povo precisa começar a valorizar mais o seu voto, a ter mais consciência da importância daquela atitude de ir até a urna e votar. O povo precisa acordar para mudar essa realidade aqui em Pernambuco, porque não suportamos mais.